Ba-ba-baça-estúdio Ba-ba-lau Ba-ba-lau He-he Noi, que lá, que assim Noi, que lá, que assim Noi 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 Iroh Coz Coz Vah Iroh Bilba Iroh Sü Iroh Lating Iroh Amém. 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 Eu quero mais gente ver se desfile eliyor. Eu vou colocar o meu pedaço. Baça, baça, baça estúdio. Eu vou conversar. Você é muito um dos olhos. Tudo bem, tá? Elevita-se o ensino pra e a cabeça Elevita-se o gravar A gente tem que me ensinar A gente tem que ouvir Um dia mesmo O sombra um telecom O sombra O sombra Eleva que tem His warehouse Eleva que traição 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 Tchau, tchau o 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